E as mulheres organizadas reivindicam garantia de políticas públicas no campo e na cidade. A Marcha das Margaridas movimenta e modifica as cores da cidade. Parque da cidade de Brasília, lugar preferido de quem gosta de esporte e lazer ao ar livre. Hoje o espaço é das Margaridas. Elas vieram em caravanas de todo canto do país e o parque ganhou nova cor. São cerca de 70 mil trabalhadoras do campo que se encontram e participam da 4ª Marcha das Margaridas. Na entrada do grande galpão, as trabalhadoras são recebidas ao som da terra. A Marcha das Margaridas vem subindo ladeiras. Tem a mulher que é madura, mulher que o povo quer. Tem mulher de Uberaba, lá de Chico Xavier. Peço uma salva de palmas para quem gostar da mulher. A marca do movimento que luta pelos direitos das mulheres do campo. E se os enfeites no chapéu de palha dão o toque feminino personalizado a essas mulheres vaidosas, nos pensamentos elas se unificam. Com o pé no chão de terra, todas vieram pedir igualdade de direitos e políticas públicas específicas para o campo. E ao serem presididas por uma mulher, elas se enxergam representadas no poder. Esse mundo dominado de homens durante muito tempo, a gente tinha que mudar. Então, na visão da mulher, ver uma mulher presidente de um país tão imenso como o Brasil, é uma conquista muito grande, né? Neste espaço, tudo é programado para atender o público de pelo menos 70 mil mulheres. Somente na cozinha, por dia, são preparadas oito toneladas de arroz, duas de feijão, três mil quilos de verduras e outros seis mil de carne. De sobremesa, 200 mil frutas. A assentada rural Mônica Ribeiro sabe desde cedo o peso da luta da trabalhadora rural. Uma assentada tem uma história muito de luta, não tem? Pois é, eu sou assentada. Só por isso aí você vê que eu já tenho um grande histórico de luta. Mônica é chefiada juntamente com outros 500 funcionários por esta nutricionista, que não dorme bem há dias por causa do evento. Hoje, ela tem a sensação de dever cumprido ao colaborar na defesa das mulheres. Nós mulheres, assim, gostamos sempre de um desafio na vida. E, assim, é 24 horas. Paro um pouquinho só para descansar, mas, assim, sempre ligada no serviço, que tudo tem que dar certo. E, assim, acho que esse é o papel das mulheres, que não conseguem, assim, quando pegam uma responsabilidade, tem que ir até o final. Depois de devidamente alojadas na cidade das Margaridas, aqui no principal parque de Brasília, as trabalhadoras rurais se mobilizaram no primeiro dia do encontro para discutir a pauta de reivindicações do movimento. A maior mobilização de mulheres trabalhadoras rurais e da floresta do Brasil debatem ações estratégicas das mulheres para conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania plena, desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Estamos aqui para relembrar Este país tem que mudar